Você sabia que quando um villager é atingido por um raio, ele se transforma em uma bruxa? Hoje eu vou te mostrar o que acontece quando alguns mobs são atingidos por um raio no Minecraft. Fica comigo porque isso vai te deixar chocado, literalmente. Começando pelo Creeper. Ao ser atingido por um raio, ele se transforma ficando carregado, o que aumenta ainda mais o seu poder de explosão. Muito cuidado quando for explorar o seu mundo em um dia de chuva. Já o porco, ao ser atingido por um raio, ele se transforma no Zombie Pigman. Agora eu sei porque encontrava alguns perdidos pelo meu mundo. A vaca cogumelo vai se transformar em uma vaca marrom. O legal é que ela vai te dar sopas suspeitas. E ao ser atingida novamente, ela volta a ser a vaca cogumelo normal. E a tartaruga, ao ser atingida por um raio, vai dropar um pote de sopa. Isso quer dizer que o casco dela foi tostado? Que loucura é essa, Mojang? E pra finalizar, o cavalo, quando ele é atingido por um raio, tem a chance de invocar alguns cavalos com esqueletos em cima. Toma muito cuidado porque eles são bem fortes e podem vir com armadura e arcos encantados.